E chegámos ao fim do Viajar com Livros. Foram 12 episódios com mais dois extras, que basicamente um serviu para introduzir o projeto e outro, que é este. Quero terminar o projeto. Obrigada a todos que viajaram comigo e com os livros durante este verão. Se calhar para alguns diferente do normal, para outros se calhar igual. Porque cada um faz aquilo que quer e sabe o que é que fez este verão. Não é como aquele filme de terror horror. Ainda sei o que fizeste no verão passado. Não me faço a mínima ideia do que vocês fizeram no verão. Eu andei a viajar com livros. E vocês? Começámos com uma viagem pela Europa, seguida por locais imaginários, que é, em particular, um sítio que eu gosto bastante de viajar. Gosto muito de parar na Terra Média, sempre que posso. Não propriamente na Idade Média, mas também não me importo viajar pela Idade Média. Na distância do livro, porque ao vivo e a cores... Estou bem, estou. Estou bem, estou. Parámos no Império Greco-Romano. Não necessariamente Greco-Romano ao mesmo tempo, mas estivemos em alguns períodos. Ou conhecer alguns livros que fazem parte das experiências. Fazemos uma pequena viagem à Londra vitoriana pelos olhos de contemporâneos. Não, por acaso... Talvez no Victober se possa falar de mais alguns livros vitorianos. Eu tenho em alguns vídeos sobre livros vitorianos, apesar de alguns não estarem... Não serem propriamente literatura vitoriana, mas terem sido publicados durante o período vitoriano. Isto depois depende a quem é que perguntam o que é. Bem, enfim... Fizemos um pequeno passeio pelo Sul-Americano e pequeno porque eu foquei-me nos contos. Fiquei com imensos autores super interessantes para ler. Fizemos uma pequena viagem ao futuro através de ficção científica. Aliás, já troquei aqui uma coisa. Fizemos um passeio pelo Sul-Americano e não pela América do Sul. Troquei o Sul-Americano e estivemos a falar de Southern Gothic. Ou pelo menos alguns autores que eu gosto bastante de Southern Gothic. Depois, sim, fizemos um passeio pela América do Sul. Dois episódios na Ásia. Que, honestamente, é um local onde eu quero ler mais livros e gostava de ler mais livros. Mas, por norma, leio muito mais coisas um pouco mais eurocêntricas ou africanas. Em particular, Estados Unidos. Mas, enfim... Fizemos uma pequena viagem ao mundo fantástico da poesia épica. Que, por acaso, foi um dos episódios que eu pessoalmente gostei bastante. Apesar de não ter lido, se calhar, nenhum livro. Ou posso ter lido alguns certos de alguns números de resto que não li assim grande coisa. Ainda tenho tempo. Não são coisas para ser lidas, assim... Rapidamente. Não é para ser lido como se fosse um thriller do ano. Mas sim leituras para serem feitas de maneira pausada. Fizemos uma viagem ao Maine. E conhecemos um pouco mais do que é que é o Maine, mas versão Stephen King. Terminámos em Terra-mar. Porque eu tinha-me esquecido, nos mundos... Ou nos locais imaginários, eu tinha-me esquecido de referir a Terra-mar. E por si mesmo, para colmatar essa falha, essa omissão, achei que devia dedicar um episódio completo e só a Terra-mar. Espero que tenham gostado deste Viajar com Livros. Obrigada novamente à Luzinha no Insta e ao The Daily Masses, que foram quem me deu a ideia, ou várias ideias, para estes vídeos acontecerem. Espero que tenham gostado e que continuem a Viajar com Livros. Tchau. 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 Tchau.